A Colibri já está com a coleção completinha na loja, né Kátia? Isso, nós já estamos com a nossa coleção de verão completa aqui na loja. Inclusive a semana passada, sexta e sábado, a gente teve o nosso coquetel de lançamento. Foi um sucesso. Foi um sucesso, as mamães compareceram, adoraram, estão encantadas porque é uma peça mais linda do que a outra. A coleção, ela mais uma vez, a Colibri se superando, né? Se superando cada vez mais, né? É, e vamos começar com bolsas hoje? Isso, ainda na parte de lançamento, Rô, essas são os nossos lançamentos em bolsa maternidade. Então a Colibri, o que ela fez? A gente trabalha com bolsas maternidade de vários tipos. A gente tem a linha licenciada, que são dos personagens, patati patatá, moranguinho, ursinhos carinhosos, beckardigans. A gente tem uma bolsa mais special, que no caso são essas daqui, que é mais voltada para a mamãe. Não tem cara de bolsa de maternidade. A intenção dela é essa mesmo, é dispensar a bolsa da mamãe e ficar com a bolsa do menino, que dá para ela guardar as coisinhas dela também. Essa é o lançamento, ela veio numa outra estampa, uma estampa mais clean, assim. Ela está muito mais discreta, mais bonita. A rosa, achei perfeita, com detalhe indourado, linda. Isso, essa já é uma mala. E esse daqui, o que é legal dessa bolsa? Elas são impermeáveis, então assim, elas são forradinhas, por dentro e por fora, impermeável. Todas vêm com trocador dentro, o trocadorzinho impermeável. Tem bons internos. Muito espaço. Os bolsos externos, que são essencial para a mamãe, né? Que precisa ter o bolso por fora, que é mais prático. Vem com a alça auxiliar, que dá para usar tanto mais compridinha, quanto mais curta. E tem opção também para as meninas, né? E tem opção para os meninos. Essa daqui, ela sai por R$ 97,90. A pequena, por R$ 56,90. E essa aqui, a estilo mala, que também é lançamento, R$ 145,90. Muito bom. E tem também, Rô, essas daqui, que são estilo casual, mais para o dia a dia. Lindas também. Vem com trocador, vem com uma necessaire dentro. O melhor de tudo é o preço delas. Essas daqui saem por R$ 20,90. Sério? É esse preço mesmo? R$ 20,90? R$ 20,90, Rô. Tá muito bom o preço. Muito bom. Ótimo. Uma saídinha de maternidade diferente, né? Isso. A gente tem a saídinha de maternidade, de tricô, combinando o macacãozinho com a manta. Mas também a gente tem a opção de estar montando com os macacões avulso e as mantas aqui na loja. Gente, que graça. Esse eu montei dois lookzinhos, um feminino e um masculino. Esse daqui é o macacãozinho. O legal desse macacão, Rô, é essa rendinha é uma camisinha. É solta? Ela é solta. Dá para aproveitar em outras peças, fazer uma outra composição. Esse macacão eu tenho do recém-nascido até o tamanho de 12 meses e ele sai por R$ 64,90. E a manta, olha essa manta bordada nossa, do letricô, anti-érgica. Muito leve, bem verão, né? Bem verão, sai por R$ 74,50 a manta. Olha o do menino com a camisa. Eu sou apaixonada por esse estilo de macacão. Ele parece ser duas peças, parece ser uma calça e uma camisa, mas na verdade é um macacãozinho. Gente, eu disse semana passada que a coleção Colibri dessa temporada, né? A linha dos meninos, ela está mais rebuscada. Ela está encantadora, sim. Eles tiveram um capricho, um detalhe, porque todo mundo acaba falando, a linha de menino é sempre mais bonita que a de menino. Mas nessa coleção... Essa coleção, não. Elas estão lindas as duas. Do menino, tá? Tá R$ 59,90. Muito bom. Também do recém-nascido até o tamanho de 12 meses. E olha que lindo pra sair da maternidade. Perfeito, ótimo. Dá uma passadinha aqui na Colibri, no centro, na Ipiranga, entre a Governador e a Boa Morte. A Colibri é a loja que tem o conforto de um shopping, mas o preço... O preço é de fábrica, amor. É a Colibri, loja de fábrica. É a Colibri. É a Colibri. É a Colibri.